E além de rápida, é uma receita fácil e barata, e é o tal do prato coringa, né? Aquele prato que você... Hum, não sei o que eu vou fazer amanhã no almoço, não sei o que eu vou fazer no jantar. Ah, mas é uma coisa mais sofisticada. Amigo, ó, se come panqueca servida até numa mesa bem posta, até com vinho. Dá pra você fazer uma coisa mais sofisticada usando um prato simples como esse aqui. A Revana Oliveira vai mostrar pra você. Pessoal de casa, tá vendo essa delícia aqui? São panquecas recheadas. Temos aqui de frango, carne, queijo, e quem vai ensinar essa receita que é bem facinha pra gente é o Bruno. O Bruno começou a cozinhar com 12 anos, ou seja, tem 16 anos que essas panquecas fazem o maior sucesso. E aí tem muitas vantagens, né, Bruno? O Bruno, prato rápido e barato, quanto tempo a gente gasta pra poder preparar? Quanto de dinheiro pra preparar em casa pra família? É, o tempo pra fazê-las em torno de 20 a 30 minutos e o gasto de 25 a 30 reais. Renda em 8 panquecas, pessoal, ou seja, bastante econômico esse prato. Você de casa, então, vai aprender a fazer com a gente também, com certeza, pela cara. A gente não tem como não tá uma delícia. Vamos seguir com a receita. Pra massa, você vai precisar de aproximadamente 500 ml de leite, 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos. Depois, para o recheio, carne moída, frango, queijo e requeijão culinário, mas pode usar a criatividade com o que desejar. Para o molho, extrato de tomate, alho, cebola, salsa, pimenta de cheiro, tudo processado ou amassadinho e também um tomate. O Bruno já deixou todos os ingredientes separados. Aqui tem carne, tem temperos. Ali já tá montadinho pra gente poder fazer a massa. E aí, claro, vai ser bem mais rápido do que se você tivesse que fazer todas essas montagens pra poder fazer o recheio. Bruno, e a gente vai começar, claro, pela massa. Qual que é o primeiro ingrediente? Dois ovos. Vamos lá, então. Dois ovos. No liquidificador, além dos ovos, o leite vai adicionando a farinha aos poucos até dar o ponto. Nem fino demais, nem grossa demais. Um pouquinho mais fina do que a massa de bolo, né? Isso, um pouco mais fina do que a massa de bolo. Hora de fazer as panquecas. Frigideira untada. Coloca a massa em círculos bem fininha. Quando desgruda, vira pro outro lado. Ah, o Bruno é craque em fazer isso. Jogando pro alto. Será que eu consigo? Será, Bruno? Pessoa que é tão... Qual que é o segredo? Só jogar pra cima? Ah, foi muito mequetrefe. Vamos de novo. Aê! A cada dois minutinhos, tem uma panqueca pronta. Bruno, explica pra gente qual que é o ponto pra que ela, pra gente tirar, que ela fique uma massa mais sequinha. Que a gente deixa as bordas um pouco mais finas e o meio um pouco mais grosso. Corou, começou a corar, tá no ponto ideal pra montagem. Por onde começamos, Bruno? Vamos rechear as panquecas, né? Primeiramente, e colocar o molho nas marmitinhas. E tem um segredo, né? Você disse que quanto mais ela ficar no molho, mais suculenta. Mais suculenta fica. Quanto mais tempo no molho, melhor elas ficam. Então, pessoal, você aí de casa que não tiver essa marmitinha, tenta colocar numa forma mais alta pra que tenha... Não pode ir no forno. É, não pode ir no micro-ondas, já, né? Primeiro, o ideal é que vá no forno pra gratinar. Pra gratinar, isso. Então, vamos começar a montagem. Depois de cobrir a forma com o molho, enrole a massa no recheio. Depois, jogue mais molho. Coloque queijo, mais molho de novo e forno. Dez minutinhos, forno bem quente, só pra gratinar. Prontinhas, quentinhas. Hum, agora vem a hora boa. Ele tava me contando que o ideal é servir assim mesmo, tá, gente? Na marmitinha, porque se a gente for tirar daqui pra colocar no prato, pode desmanchar. Bruno, pode sentar aqui do meu lado. Vamos lá, vamos fazer a prova agora, né? Pra ver se tá bom mesmo. Espero que sim. Não tem dúvida, né? A cara tá ótima. Vamos lá, então. Olha esse queijo. Acho que eu preciso provar só mais um pouquinho. Formidável. Essa é de queijo. Bruno disse que os que mais saem, os pratos que mais saem são de carne e frango. Ele fez um aqui pra mim de dois queijos. Uma delícia, vale muito a pena. E um prato desse aqui, uma marmitinha dessa aqui, dá pra duas pessoas almoçarem tranquilamente. Então, sucesso pra você que mais gente venha conhecer as suas panquecas, viu, Bruno? Amém. Muito obrigado. Olha, muito bacana, né? Depois esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, né? Recórdia TV Goiás. Agora dá pra você fazer na refratário, né? Você decorar um prato. O que que acompanha uma panqueca, o Tayron? Salada ou arroz? O que que combina mais? O arroz com aquele negócio verde? Como chama? Arroz com? Não. Com a... Brócolis. Com brócolis. Faz o arroz com brócolis, faz aquela forma. Fazer chique, né? Vamos fazer... Já que vai fazer um negócio, faz chique. Coloca lá uma panqueca num prato. Aí você faz o arroz com brócolis, pega uma xícarazinha, um copinho, descarga, qualquer coisa lá. Dá uma apressadadinha, dá uma apressada. Coloca ele igual ao restaurante, bonitinho, né? Faz ali uma saladinha bem simplesinha, com tomatinho, alguma coisa. Fica chique, fica chique. Dá pra você acompanhar com vinho, dá pra acompanhar só com refrigerante, consulta. O jeito que você quiser é muito bacana. É salva a gente naquele dia que você vai receber uma visita e não sabe nem o que servir para a visita. Dá pra fazer com queijo, carne moída, queijo com brócolis. Dá pra fazer com tanta coisa, né? Carne de sol. Você inventa, deixa a criatividade. Dá pra você fazer com chocolate e morango, banana e chocolate. Dá pra fazer com vários recheios. Faz e depois conta pra gente, beleza? 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 ́